Esse é o vosso boy, lhe o B, B estrela, essa vibe é toda a bicha né, que são armada, que são hordes mais bolacha do bagote, brilhante seu freio, sem saber que tem muitas, nas partilha, yes Dá só pensar que é o que? Dá só pensar que é a única que tens Dá só pensar que é a única que tens Dá só pensar que é a única que tens Dá só pensar que é a única que tens Dá só pensar que é a única que tens Mestrela, tomando em lhe o pé Dá só pensar que é a única que tens Muitas damas na minha cola Muitas damas na minha cola Muitas damas na minha cama Comunica muito rap Sou muito de luta mas vive essa vida Pessoa esquece Toda a malamba da fita, mana Deixa eu viver Na minha vida ainda tenho muito o que fazer Olha pra mim Esquece tudo o que aconteceu entre nós Pode viver a tua vida da putaria Tudo o que sabe Chora pra ti Cadê nessa rua qualquer cachorro quer levar Eu me cansei Bebe confio toda hora que tá sem me trair Vale nega já cantando Nada que não fica nesse mundo Pra que fica a venda tu ajuda O dinheiro que fica nesse mundo Essa foda mana Já não quero saber Essa foda mana Já não quero te ouvir Essa foda mana Já não quero saber Essa foda mana Já não quero te ouvir Tá só a pensar que é o que? Tá só a pensar que é essa única Tá só a pensar que é o que? Tá só a pensar que é essa única que tens Tá só a pensar que é o que? Tá só a pensar que é essa única Tá só a pensar que é o que? Tá só a pensar que é essa única que tens Tá só a pensar que é essa única que tens Tá só a pensar que é essa única que tens Ta só a pensar que é essa única que dance Ta só a pensar que é essa única que dance Ta só a pensar que é essa única que dance Essa é a cena que um gás eu só quero Merda na vida mano eu já não quero Era minha volta por causa das dama Dama não foi só parte da minha vida E que eu só falo aqui pra feita a dama Essas cenas já não batem comigo Cantam dessa merda tipo killa killa Dama é que lixa minha vida não quero Era minha volta pro caderno e tudo Eu não quero Se tás a pensar que engajou não sei de nada Mano estás enganada Por que sei de tudo Armamento que fizeram Mano não cai na Ta foda com a tua family O presente que me deste É o suficiente Ta foda com a tua family O presente que me deste É o suficiente É o suficiente Ta só pensar que é essa única Ta só pensar que é o que? Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance Ta só pensar que é essa única que dance É se eu fosse o boy e o baby bem estrela O eu mesmo sou benção Sua família B.S. que nunca morre é tipo a lenda, né? Vocês sabem, mas fuck that niggas Demi fé, niggas Yeah, DJ Kawa Yeah, pretinha Haha, querer Tchau